Música Ô Cotinho, o que foi isso, Cotinho? Oi! Bom dia! A animação não precisa ser contagiante, ela tá séria, do nada, começa a gritar e ficar alegre. A gente já tá aqui, o povo aqui, o povo na verdade foi no banheiro e nós tá aqui. O velho já tinha lido, mas acho que tem lido, mas se esbarra pra cá. E é isso, olha que lindo esse aqui, esse portal. O povo dormiu ali em cima mesmo. Esse também é bonito. Música Estamos esperando por vocês. Vem pra cá, uma experiência única. A gente se pesquisa. Que legal! O que é isso, meu Deus? Impressão! Tem uma coisa aqui? É, filho, tá vendo só? Que coisa incrível, meu Deus! E aí, galera? Que legal! Ei, câmera, presta atenção. É aqui, foca aqui, viu? Nem no pastor, não. É aqui, é aqui. E o pai, presta atenção. Legal, Piu. Viu? Ó! Opa! Ô, Piu, o que que é isso? Piu, então você tá preparado pra cantar? Então vamos lá. Ei, é muito fácil. É muito fácil, eu quero ver todo mundo cantando, ok? Então vamos lá! Som na caixa! Todos temos aventuras, nesta vida pode crer. Na santa e na direção da selva, o Jesus precisa ser a ser. Vocês querem ouvir? Aventuras pode crer. Aventuras pode crer. Aventuras pode crer. Aventuras pode crer. Gostos de viver, aventuras pode crer. E com vocês, diretamente do distrito de Tormentes, os gigantes de rajada! Aventuras pode crer. Agora eu quero escutar o clube mais animado desse Campuri. Bom dia, Campuri! Bom dia! A única que a gente vai cantar é muito conhecida, então eu quero que vocês cantem junto com a gente. Vamos louvar! Vamos louvar! Aventuras pode crer. Amém! Amém! Aventuras pode crer. Amém! Música Em passos, redes ou descansar E a jornada... Bom dia! Buenos dias! Buenos dias! Estão ouvindo? Gente, estou muito feliz Eu nem ouvi Estou amendo de estar aqui junto com vocês Vamos cantar junto Vocês conhecem a música Sua Lei? Sim! Vamos cantar junto Espanhol Eu sei de onde eu me falo Vou contar Por mais que sempre eu vou salar A minha armadura é o mar Com a força da espada vou representar Porque eu sei que o teu escudo vai me amar Eu vou lutar A todas as barreiras vão derrubar Com a força da espada vou representar Porque eu sei que o teu escudo vai me amar Meu Deus! E não me lembrei Se está comigo nada eu beberei Com a força da espada vou representar Porque eu sei que o teu escudo vai me amar Ele diz que ele é o Messias E ele está sentado com esse tipo de gente Nessa hora Jesus Cristo olha para ele e diz Eu vou responder isso que vocês estão me acusando Com três parábolas Só que agora a gente vai falar só Sobre uma das parábolas que Jesus Cristo falou Mas hoje também escutamos o teu chamado Nos abençoa Pai Toma conta da gente Nós queremos que decisões estão sendo tomadas nesse lugar Esse lugar se tornou um pedaço do céu Simplesmente porque o Senhor está aqui no nosso meio Nos abençoa Senhor Abençoa o nosso dia de atividades Abençoa cada uma das famílias aqui representadas Toma conta É o que te pedimos no nome de Jesus Amém! Valeu! Você! Eu não! Quem foi? Foi um burro! Um burro ou bofão na casa de João? Um burro ou bofão na casa de João? Eu quero dizer... Você! Eu não! Quem foi? Nossa curta robo ou bofão na casa de João? Nossa curta robo ou bofão na casa de João? Quem eu? Você! Eu não! Galego! Galego robo ou bofão na casa de João? Galego robo ou bofão na casa de João? Quem? Eu! Você! Eu não! Quem foi? Magnoli! Magnoli robo ou bofão na casa de João? Magnoli robo ou bofão na casa de João? Quem? Eu! Você! Eu não! Quem foi? Tchau. 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 Lucas. Meu Deus. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Segura aqui Se você é um imortal, fique em pé de Zéu Se você é um imortal, fique em pé de Zéu Se você é um imortal, fique em pé de Zéu Se você é um imortal, fique em pé de Zéu Se você é um imortal, fique em pé de Zéu Se você é um imortal, fique em pé de Zéu